Oi, oi, gente! Eu já estou aqui pra falar com vocês três coisas que ninguém te contou sobre o ganho de massa magra. Você entrou na academia, começou a treinar, todo empolgado pra ganhar massa magra, mas sente que tá faltando alguma coisa? Tem alguma coisa de errado? Pois é, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar. Mas antes, lembrando, tá? Que eu posto conteúdo aqui no canal três vezes na semana e se você se interessa por esse tipo de conteúdo, não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações pra ser informado toda vez que eu lançar um vídeo novo. Bom, gente, a primeira coisa que ninguém te conta é que hipertrofia é diferente de definição, tá? Então, hipertrofia, o ganho de massa magra, tão falado por todos, consiste no crescimento das fibras musculares, ou seja, no crescimento aparente do músculo, né? É você ficar forte, é você crescer. E a definição, ela... a pessoa que quer a definição, ela quer emagrecer e ficar com os músculos levemente aparentes, tá? Então, são coisas distintas. Então, você precisa saber que existe essa diferença. Até pra deixar bem claro qual que é o seu objetivo, aquilo que você quer realmente. Bom, gente, a segunda coisa que ninguém te conta é que não é comprando um suplemento que você vai conseguir o ganho de massa magra. Ou seja, a hipertrofia, você vai ter que treinar duro. Você vai ter que, ó, suar a camisa mesmo. É... e essa hipertrofia, ela depende de um tripé. Eu vou explicar pra vocês. Você imagine um tripé, esses de celular mesmo, né? Então, ele tem ali três perninhas. Pra hipertrofia acontecer, você vai precisar desses três itens. Que é o treino, que é o principal de todos. Ele que vai dar o estímulo pra que esse ganho de massa venha a acontecer. A alimentação e o sono. Vai ser muito importante que você durma bem. Que você se recupere durante o período do sono. Que é nesse momento que acontece a regulação hormonal. Então, como nós estamos falando de um tripé, imaginando esse tripé de câmera mesmo que eu estou falando pra vocês. É... um pezinho não se sustenta sem o outro, não é mesmo? Então, a mesma coisa acontece com a hipertrofia. Você vai precisar alinhar os três. O exercício físico, né? Os treinos com alimentação e um sono adequado e de qualidade. E o terceiro item que ninguém te conta sobre o ganho de massa magra, sobre a hipertrofia, é que os resultados não vão aparecer de forma rápida. Você não vai ver resultado da noite pro dia. Você não vai ver resultado em um mês de treino, um mês de academia. Ainda mais sendo turista. Você vai precisar de muita disciplina e foco. E paciência, que o resultado vem. Mas não existe fórmula mágica. Você vai precisar realmente arregaçar as mangas e mãos à obra. E você que está aqui assistindo esse vídeo, conta aqui pra Nutri. Você quer ganhar massa magra? Está tendo dificuldade? Conta aqui nos comentários que eu quero saber como está sendo esse processo pra você. Espero ter ajudado, esclarecido um pouco as dúvidas de vocês. Se vocês gostaram do conteúdo desse vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar esse vídeo com amigos e familiares. Bom, gente, por hoje é só. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Você vai precisar alinhar os três. o treino, tá? Você vai... a alimentação, tá? Tá, tá, tá. Tá? Eita, esse tata osso hoje. 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 Tata osso hoje.